Olha, na semana passada, foi mostrado aqui no programa a retirada de moradores de rua que foram acolhidos e levados para um hotel-albergue na região central de Cuiabá. Voltamos a falar com o Bruno Pinheiro. Bruno, ao todo, meu querido Bruno, são quantas pessoas em situação de vulnerabilidade que estão em albergue-hotel. É contigo. E esse pessoal mais estava lá no Morro da Luz. Edivaldo, ao meu... Exatamente. Ao meu lado, o secretário Wilton Coelho, ele que está acompanhando. São várias pessoas que foram retiradas em situações de ruas aqui de Cuiabá. E hoje o número de 95 pessoas que estão aqui, né, secretário, nesse hotel. São diversas atividades, como refeições, que eles recebem. Eu fiquei até feliz, Edivaldo, porque durante o final de semana nós exibimos uma reportagem com um rapaz que estava lá. Nós ouvimos um pouco de toda a história de vida dele. E logo que eu cheguei, ele continua aqui. Então, uma história muito legal que a gente acompanhou de pessoas que realmente tiveram essa oportunidade e estão aproveitando esta oportunidade. Secretário, muito obrigado em receber a equipe. De que forma está acontecendo aqui? Eles estão recebendo refeições, roupas? De que forma é esta ação do município? É, na verdade, é uma ação que, por determinação do prefeito Emanuel Pinheiro e da primeira-dama Márcia Pinheiro. E nós estamos aqui desde quinta-feira, já fazendo, recebendo essas pessoas. Fizemos toda uma preparação, levamos para o ginásio da Oaquina, onde lá existiu o atendimento médico, uma avaliação médica, receberam a vacina HN1, receberam roupas, o banho, toda uma preparação para chegar aqui no hotel. Então, desde quinta-feira nós recebemos essas pessoas. Hoje nós estamos com o número de 95. Nós estamos funcionando assim, denominando um hotel-albergue, assim como funcionam os nossos albergues. A nossa equipe está aqui 24 horas e nós temos a capacidade aqui nesse espaço até 120 pessoas. Então, é mais uma ação da prefeitura visando a proteção, o isolamento social dessas pessoas para esse momento que estamos vivendo de pandemia. Agora, rapidamente, só para a gente tirar essa dúvida, eles vão ficar por quanto tempo aqui, secretário? O nosso contrato é de até seis meses, ou seja, até enquanto durar essa pandemia. Se Deus permitir que possa ser abreviado esse espaço de tempo, mas até seis meses nós temos condições de continuar mantendo essas pessoas nesse isolamento social. Houve alguma resistência ou não? Nós saímos nas ruas de Cuiabá convidando as pessoas. Esses que vieram, eles aceitaram, houve uma triagem, uma entrevista com eles. Agora, as outras pessoas que a gente abordou não tiveram nenhum tipo de interesse em vir para esse espaço ou para os nossos albergues, que ainda nós temos vaga também nos três albergues. Então, são pessoas que preferem estar hoje na situação de rua. Em relação a esse alojamento, ele é com ar-condicionado, eles ficam juntos? Como é que é? Esse quarto suporta um só, comporta outras pessoas? Nós temos aqui, são 60 quartos, até 60 quartos, todos com duas pessoas apenas. Então, toda a infraestrutura dentro desse apartamento, além da cama, do ar-condicionado, da televisão. Então, tem todo um amparo aí para essas pessoas estarem bem amparadas nesse tempo aí. Além disso, foi distribuído máscara para todos eles, os produtos de higiene necessários para as pessoas. Existem algumas regras, eles recebem algumas visitas sobre o horário que dormem, que levantam? Existem as regras, sim. Isso já foi condicionado desde a vinda para cá. Então, é como funcionam os nossos albergues. Tem horário das alimentações, do almoço, da janta, do café da manhã, do lanche ainda à noite. Existem regras, horário de dormir. Então, como nas nossas unidades, todas as regras estão sendo cumpridas aqui, as nossas atividades estão sendo desenvolvidas dentro desse hotel. Ok, secretário. Muito obrigado pelas informações. Falamos ao vivo aqui do Hotel Mato Grosso, onde estão cerca de 95 pessoas que foram retiradas em situações de rua. Essa é a recepção do hotel, na verdade, onde eles ficam durante o dia. Hotel com uma certa estrutura ampla e que suporta todos esses homens e algumas mulheres também que foram retiradas. Tudo usando álcool em gel, toda essa manutenção de higiene, de cuidado pessoal também quanto à Covid-19 e ao novo coronavírus. Segundo o secretário, uma equipe do município, da prefeitura, continua aqui 24 horas acompanhando essas pessoas. E eles têm até seis meses de carência de ficar aqui ocupando esta unidade. São cerca de quatro refeições, Edivaldo. Almoço, jantar, o café da manhã e mais um lanche que vem aí, esse chorinho, durante o dia. Então, é uma ação muito legal, muito bacana do município e que deve durar ao longo de seis meses aqui na capital Cuiabá, a capital de todos os matro-grossenses. As imagens de Valdeiro Moraes, mais uma cobertura com Juarez Emílio, nosso auxiliar nesse momento. Reportagem do Cadeia Neres está sempre no rastro da informação, Edivaldo.